Música Vamos lá, vamos falar sobre bichinhos, os pets. Cães e gatos costumam ser os animais de estimação preferidos. Ok, isso a gente já sabe. Depois deles, estão as aves. E é sobre elas que a gente fala hoje no Espaço Pet. Música Está com a gente a médica veterinária Gleide Marcicano. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, Bíblia. Você de casa também pode participar, 99588-2374. Mande perguntas, sugestões de temas e também a foto do seu bichinho que está assistindo o programa, tem no celular, manda pra gente pra tornar ele uma celebridade como esta que está aqui agora. Está aqui batizado por mim, porque a Gleide me disse que ele não tinha nome. E Canarinho. Gente, Canarinho lembra o quê? Né? Seleção Brasil. Canarinho. E detalhe, olha o cabelinho dele. Vê se não parece o Neymar, porque ele tem um cabelinho ali, uma franjinha. Vê se não parece o Neymar no primeiro jogo da Seleção Brasileira. Está batizado. Pode, Gleide? É o Neymar. Claro, vou levar pra casa o Neymar agora. Tá bom, o Neymar não caiu, esse voa, tá? Esse não caiu no coleiro até agora. Bom, Gleide, é uma simpatia a gente ter ele em casa, aquela coisa toda, mas uma vez tu me disse numa conversa nossa que eles são extremamente frágeis, que as aves a gente tem que ter um cuidado especial. Agora, por exemplo, com essa temperatura, com esse frio, umidade, é verdade isso? É verdade. Tanto que eu trouxe, ele é meu canário, né? Então, eu não traria de nenhuma outra pessoa, claro. E ele veio todo enrolado numa manta de lã por causa do frio da rua, né? Eles são extremamente sensíveis, tanto ao excesso de calor, quanto ao excesso de frio. Então, se eu saísse com ele na rua agora sem proteção, com certeza ele ficaria doente. E no caso do calor, o que a gente pode fazer pra amenizar? Ar-condicionado, ventilador, colocar em locais que tem uma corrente de ar melhor, mas eles sofrem muito, eles podem inclusive vir a óbito pelo calor mais fácil do que pelo frio. É mesmo, o calor é mais perigoso. É, o calor em excesso mata, porque a temperatura corporal deles é muito alta, ela é 40,5 normal deles. Isso pra todas as aves? Pra todas as aves. Por exemplo, aqui eu tenho aqui uma lista, papagaios, periquitos, canários belgas, calopsitas, cacatua, enfim, são os mais comuns? São os mais comuns, tem alguns que são mais sensíveis, né? O canário é um bicho muito sensível, né? Mas todos sofrem tanto com excesso de calor, quanto com excesso de frio. Só quero dizer que esse aqui não é belga, tá? Porque a gente vai jogar contra a Bélgica, esse canário é brasileiro. Brasileiro. É Brasil, é o Neymar, tá aqui com a gente. Bom, eu só quero passar um dado que realmente é surpreendente. Pesquisa do IBGE, tá? Em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais. Apontou que no Brasil, o Brasil tem a segunda maior população mundial de pets. Realmente a gente ama os nossos bichinhos. Logo depois, os cães e gatos, que estão na primeira posição, surgem as aves com 10% total dos mascotes. Eu citei aqui, papagaios, enfim. Mas a gente tem que também ter um cuidado com a legislação. Não é qualquer tipo de pássaro que a gente tem que ter em casa, né? Com certeza, com certeza. Por exemplo, esse é um animal que é um animal exótico, ele é um animal nascido em cativeiro. Então, ele não teria nem condições de sobreviver se ele fugisse. Ele acabaria ou procurando outra gaiola ou ele iria vir a óbito. Mas tem muitos animais nativos que as pessoas gostam de ter. Todo mundo gosta de ter um papagaio. Papagaio fala, caturrita fala. Esses animais, eles têm que cuidar de onde tu compra, porque ele tem que ser registrado. Ele tem que ser um animal nascido em cativeiro. Sim. Porque senão tu tem um animal ilegal e tu tá fomentando o tráfico, que é muito grande a nível mundial o tráfico, tá? Então, se tu tem... Ah, fiquei com pena, comprei na beira da estrada porque o cara tava vendendo. Mas se tu comprar, ele vai pegar outro e ele vai continuar vendendo. Por mais que tu faça aquilo por amor, sabe? Por respeito ao animal que tá ali. Mas tu tá estimulando o tráfico, sem querer tá estimulando. E é por isso que eu vou aqui passar umas informações pra vocês. Isso só hoje, tá? O Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Passo Fundo fez uma ação na zona rural do município. Os policiais investigaram denúncia de comércio de animais e exemplares silvestres que estavam sendo mantidos em cativeiro. Também foram feitas barreiras em estradas pra prevenir o tráfico. Veja só, a gente tá combatendo o tráfico de drogas e tá combatendo o tráfico de animais silvestres. E em Faxinalzinho, no norte do estado, o policiamento ambiental localizou quatro aves silvestres em cativeiro. Duas delas eram caturritas. Os exemplares foram apreendidos e vão ser encaminhados. Ou seja, é crime. Animal silvestre sem registro é crime. E Passo Fundo é zona de tráfico. É zona de passagem pra tráfico pra fora do estado. Lamentável. Agora, bom, a procura é muito grande. Por que que eles são tão queridos, estão na terceira posição da nossa preferência? Por que que a gente gosta tanto de passarinho, de aves, enfim? Bom, eles imitam os sons, né? Algumas, que nem os papagais imitam os sons, os canares cantam. Cada um tem o seu som característico, mas normalmente é um som muito mavioso, muito bonito, muito agradável, né? Que isso eu acho que é uma coisa que já chama as pessoas. Outra coisa é o colorido das aves, né? Então, tu olha, pô, tem um bichinho amarelinho ali, é bonitinho, né? O papagaio é colorido. A caturrita tem uma carinha que é um doce, né? É outra coisa. E eu acho que, em terceiro lugar, a falta de espaço das pessoas. Sim. Dá vida, né? Traz vida pra casa. É, exatamente. Então, tu não tem que ter aquela coisa do cachorro que tu tem que sair e levar pra passear. O pássaro, não. Ele tem uma necessidade limitada, né? Que te deixa um pouco mais livre. E tu também não tem que ter um pátio pra correr, quer dizer, ele fica ali no canto dele, né? Claro que tem que dar atenção, né? Mas não é uma coisa tão intensa. Sim, a gente não precisa, teoricamente, manipular alguns desses bichos. Agora, o fato de eles viverem em gaiolas, isso incomoda? Algumas pessoas ficam incomodadas. Mas, por exemplo, esse que é criado em cativeiro, ele vive bem? Ele tem uma boa qualidade de vida? Vive, mas assim, quanto maior o espaço que tu deres pra ele, melhor. Então, por exemplo, se tu puder ficar num viveiro, melhor, que ele possa cumprir a função dele, que é voar. Sim. Então, isso é uma coisa que tu tem que ter, mesmo tendo um apartamento, é um animal pequeno, é uma gaiolinha. Não. Tem que ver se tu tem realmente condições de ter esse animal, né? Se possível, então, colocar no viveiro. Este passarinho aqui, se colocar no viveiro, ele não come. Mesmo uma gaiola um pouquinho maior, ele fica parado. Ele se assusta e ele não se alimenta. Então, só consigo manter ele nessa gaiolinha. A gente, nós ganhamos ele, né? Já nessa gaiola, então a gente não consegue nem trocar pra um ambiente maior. Eles têm personalidade, então. Tem, tem. Uns lidam melhor com a gaiola maior, outros preferem menor. Sim, sim, com certeza. Deixa eu dar uma dica, se você quer uma boa gaiola, um bom viveiro, tem um espaço bem legal onde você pode procurar e encontrar. É a Mascote Companhia. Todo mundo que tem um pet, quer o melhor pra ele, certo? Pois a Mascote Companhia é o melhor lugar para cuidar do seu pet aqui em Canoas. Com uma ampla loja e estacionamento próprio, na Avenida Araguaia 498, no bairro Igara, com tudo o que ele precisa. Linha completa de medicamentos, acessórios e grande variedade de rações, com linha Super Premium Eucanuba, que está com preço promocional. Além disso, atendimento veterinário com horários de manhã e à tarde, com vacinas, consultas e procedimentos cirúrgicos. E claro, serviço de banho e tosa, com promoções semanais e telebusca para a sua comodidade. Curta a página no Facebook, Mascote Companhia Canoas. Siga o Instagram ou entre em contato pelos telefones 359-3819 ou 98202-6101. Esse último, com atendimento também pelo WhatsApp, Mascote Companhia. Há mais de 15 anos cuidando do seu pet. Tá aí, ó. Precisou? Tá procurando uma gaiola bacana, por exemplo? Você que gosta de passarinho, de aves? Mascote Companhia tá aqui a dica. Bom, vamos aos cuidados médicos, né? Eles precisam de vacinas, medicação, enfim. Como é que a gente lida com isso? Não, vacinas não, não precisa, tá? Não é necessário. Medicação, eu particularmente não gosto de dar nenhum medicamento se não for realmente necessário. Então muitas pessoas dão, ah, vou dar vitamina. Primeiro tem que levar no veterinário e ver se precisa de vitamina, porque até uma vitamina em excesso faz mal, né? Sim. Ah, vou dar um vermífugo. Daqui a pouco ele não tem verminose nenhuma, tu dá um vermífugo, tu altera a flora intestinal e tu acaba causando um problema no teu animal. Então não, sempre que notou que tem alguma coisa, leva no veterinário, pra ver se precisa alguma coisa. Não vai entupir ele de medicamento. Sim, é um bichinho muito frágil, né, gente? Deixa eu ver esses outros aqui que estão chegando. 9, 9, 5, 8, 8, 23, 7, 4. Tarigas, é isso? Tarigas Isabela. Olha o Tarigas, o Tarigas é bonito, olha. Que linguão. E a Tarigas Isaac, assistindo vocês. Sejam bem-vindos com essa língua maravilhosa. Põe mais um aí, Guilherme, pra gente ver essa turma bonita que tá chegando. Ai, que bonito. A Rana, lá de cachoeirinha, tá se lambendo toda. Ai, ela tá pronta pra Copa, Gleite. Tobi, é o Tobi. Ele? Esse é o Tobi. Vai Brasil. Tá ele e o Neymar junto aqui. Vamos que vamos, gente. Mais um aí. Ai, esse é um close do Marley. Marley e eu. Tá aí o Marley, o nosso Marley. E aí uma ave. Vamos ver quem é, Guilherme? Olhando o espaço pet. Agora fui na dúvida se o Marley tá aí em cima ou embaixo. Pode ser, né? Aí, bonito. Aquele lá qual é que tem um... Parece um punk. A calopsita, né? Tem o cabelinho punk, ó. Olhando o espaço pet. Muito bem. Agora, a gente viu ali cachorro. Tá vendo o outro aqui? O gordo. Lá da Vera, de canoa. Seja bem-vindo, gordo. Gordo bonitão. Então, cachorro, gato, outros animais. O convívio com eles. Como é que a gente tem que ter uma... Principalmente gato, né? Eu acho. Normalmente é tranquilo, viu? Eles acostumam. Por exemplo, eu tenho quatro gatos em casa e eles não vão nas gaiolas, nem nada. Eles acostumam. Tem que ensinar, claro. É, porque o gato... O bom doutor educa. É, porque o gato é... Ele é curioso, né? Ele vê esse bichinho se mexendo. Hum, é um brinquedo. Vou lá, né? Mas dá pra educar. Mas, por exemplo, deixar a gaiola no local vulnerável. A gente sabe que tem gatos de rua, por exemplo. Ah, não, não. É isso. Tem que cuidar, né? Não dá pra sair de casa e deixar em qualquer lugar. Tem outra coisa que, às vezes, as pessoas não se dão conta. Ah, eu não tenho gato. Não tem gato na rua. Eu vou deixar pendurado embaixo da parreira. Mas tem gavião. Ah, pois é. Eles se assustam muito com os gaviões, tá? Eu tenho um papagaio e ele... Às vezes, tu olha e ele tá olhando pra cima e faz um grito diferente. Tu sabe que ele tá assustado. Às vezes, a gente olha pra cima e custa ver o que é. E é um gavião sobrevoando muito alto. Então, isso causa um estresse na ave, né? Sim. Ele pode até nem atacar, mas só a presença já estressa. Com medo muito grande, claro. Bom, e só pra fechar, a vida, por exemplo, de um canarim. Quanto tempo dura um canarim? O mais velho, que eu vi, tinha 15 anos. Em literatura, tu vê que ele pode durar mais. O que mais vive é o papagaio? O papagaio vive muito. 60, a Arara vai 80. Ó, quiseram eu ser um papagaio pra chegar até os 60. Não sei. Bom, Gleide, sempre é um prazer te receber. E, especialmente hoje, com o nosso queridão, batizado ao vivo aqui na Obra TV, o Neymar. Fecha agora ali, ó, que ele tá com o cabelinho agora, Magalhães. Agora dá pra ver bem o cabelo da criança. Olha aí, Neymar, seja bem-vindo e vai buscar o nosso Hexa, tá bom? Com esse cabelinho maravilhoso. Gleide, sempre é um prazer. E a gente te aguarda com... A Gleide sempre traz animais diferentes, né? A gente aguarda a próxima surpresa ou novidade, tá bom? Legal. A Gleide sempre traz animais diferentes, né? A Gleide sempre traz animais diferentes, né? A Gleide sempre traz animais diferentes, né? Obrigado.